Oi gente, eu sou a Lumarinho e essa semana a gente vai falar de cantinhos. Eu adoro espalhar cantinhos pela casa, porque assim, são aqueles lugares que eu vou em determinadas situações. Eu vou começar hoje falar com você sobre o cantinho do meu quarto, né? Toda vez que eu faço uma decoração, eu gosto de fazer um cantinho no quarto. Então o que que eu faço? Normalmente eu coloco uma poltroninha bem confortável, claro que tem aquela assim almofadinha gostosa. Eu gosto de colocar uma cestinha ao lado dessa poltrona com mantinhas. A luz é fundamental, então normalmente eu coloco um abajur de pé e aí você bota o dimmer para você regular a quantidade de luz que você quer ou mesmo você pode colocar uma mesinha se você tiver espaço e botar um abajur de mesa mesmo. Claro, tem que ter a tomada e tudo mais. Falando em tomada, é legal também você prever uma tomada ali para você deixar seu celular, seu computador ali repousando, carregando para o dia seguinte. E tudo isso eu estou te falando por quê? Porque nesse cantinho eu gosto assim de antes de ir para a minha cama, que eu quero repousar, quero relaxar, não quero mais mexer em eletrônicos. Eu gosto de sentar nessa poltrona, olhar meus e-mails, meus whatsapps, eu acho que é assim que fala. E assim, responder tudo, coloca tudo em dia e deixar. Aquilo ali eu vou voltar só no dia seguinte, nessa mesma poltroninha, nesse mesmo cantinho, para me atualizar e começar o dia de novo. De verdade, gente, esse cantinho pode ser até para você colocar o seu sapato. Mas, assim, faz tudo que você tem que fazer ali e vai para sua cama, relaxar, desconectar e realmente restaurar. Esse é o cantinho do meu quarto.